Foi realizado na tarde de sexta-feira, 15 de julho, na Casa da Cultura, a 7ª Conferência Municipal de Saúde de Serra dos Aimorés. O objetivo hoje é extrair daqui propostas que vão representar o anseio da comunidade, né? Porque temos um sistema de saúde em funcionamento em alto vapor, mas a gente sabe que o ser humano, ele sempre quer mais e merece mais. Até olhando pelo lado humano, né? E daqui hoje nós vamos tirar também dois delegados que vão levar essa proposta para o Governo do Estado, né? Para a Conferência Nacional, para defender o anseio da nossa população. O SUS tem muito serviço para ser oferecido para a comunidade. E essa é uma oportunidade que nós temos para mostrar para a população que o SUS não é só isso que a gente tem acostumado a ver por aí. atendimento médico, alguma atenção mais especializada. O SUS é muito mais do que isso. E nós, como representantes do Conselho, estamos aqui para levar o conhecimento de todos que o SUS é muito mais do que nós pensamos, certo? Nós, inclusive, estamos instalando aqui na nossa cidade uma sala que vai servir de ouvidoria, né? Para que todos possam levar as suas sugestões, as suas reclamações e fazer com que a nossa cidade possa ter uma atenção melhor para a população. A conferência teve, por finalidade, reorganizar o modelo de atenção à saúde através da discussão dos problemas de saúde do município e da proposição de diretrizes para atualizar o plano municipal de saúde. Então, é crucial, é fundamental a presença desse profissional de saúde nas reuniões do Conselho para debater, para discutir, para definir prioridades, para estar acompanhando uma prestação de contas desse Conselho, porque, afinal de contas, o SUS é de todos. Teve como tema básico todos usam o SUS. SUS na Seguridade Social, Política Pública e Patimônio do Povo. O nosso principal tema é o SUS, o Sistema Único de Saúde. É um dos maiores sistemas de saúde do mundo. Então, nós temos o SUS para todos, tá? O SUS invisível, muitas vezes as pessoas só pensam em consultas e exames. Eu vou falar do SUS invisível, que a gente utiliza na hora que a gente acorda, que é uma água tratada. Vou falar desse SUS do comércio, das feiras, da vigilância sanitária, das nossas campanhas. Então, existe um SUS que dá uma assistência às pessoas e, muitas vezes, as pessoas não enxergam. Hoje, eu vou tentar mostrar o nosso SUS, como ele é, e gostaria que as pessoas aqui entendessem esse maior sistema de saúde do mundo. O Conselho Municipal de Saúde contou com a participação de cerca de 150 pessoas, entre representantes do Poder Público Municipal, profissionais da saúde, prestadores de serviços e sociedade civil organizada. Em nome do Prefeito Municipal, eu vejo a saúde de Sérgio Amarese com muita tranquilidade, porque estamos fazendo o que é possível dentro das nossas limitações financeiras. E, para isso, nós contamos com vários consórcios de saúde aqui no município de Sérgio Amarese. E, por último, agora já estamos fazendo parte também do serviço de assistência médica de urgência, o SAMU, que deveria estar implantado aqui ante o mês de novembro, em todo o Vale do Mucuri. Sérgio Amarese também já aderiu a esse programa. E a gente tem feito aqui as políticas de saúde, como determina a lei, no atendimento a toda a população de Sérgio Amarese, procurando dar à população aquilo de melhor que possa para o município e a região, cumprindo as metas traçadas pelo Sistema Único de Saúde do nosso país. Com todas as dificuldades, com todos os obstáculos que a gente vê, que não é só em Sérgio Amarese, em todo o Brasil, eu acho que Carla, a Secretaria de Saúde, junto com todos os seus profissionais, tem feito um bom trabalho em Sérgio Amarese. É lógico e evidente que a tendência é melhorar. E nós torcemos, como vereadores, representando o Poder Legislativo, que ela consiga todo o sucesso nessa árdua e difícil, dificuldade, que é a saúde. Mas nós torcemos, ela é uma pessoa competente, a gente torce que tudo vai dar certo. torcendo, torcedor como vereador e como morador da cidade, e a gente torce que ela possa fazer um grande trabalho à frente da saúde do Sérgio Amarese.